É, meus amigos, o Ed Boon deu uma tiçada recentemente em mais um traje que eles podem trazer para o Mortal Kombat 1, um traje clássico, é para um personagem bastante conhecido, e eu vou aproveitar a oportunidade também de poder trazer mais alguns trajes criados por modders aí na versão do PC do Mortal Kombat 1, que ficaram bem legais também. Saudações aí, sou Caio Nobre, simbora para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para a periodificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o violão.net, que está aqui embaixo no comentário fixado, e confiram aí os últimos vídeos que publicamos aqui no canal, inclusive ontem, falando do traje gratuito que eles disponibilizaram mais uma vez no Mortal Kombat 1 aí para a gente, uma paleta da nossa querida Sindel, do traje Ordem da Escuridão, a Batalha Titã que está de volta, inclusive ainda tem tempo aí se você não tiver feito a sua, para poder ir lá resgatar todos os trajes do Quan Chi, ou até mesmo pegar o troféu para a sua platina aí, que tem um específico da Batalha Titã também, e confiram as nossas lives de Astrobot que nós recebemos aqui do Playstation e estamos fazendo aí. Em breve faremos uma com o final do jogo para vocês. Está tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha para a gente se vocês puderem, beleza meus amigos? Então vamos que vamos, deixa eu trocar minha tela aqui, para começarmos a conferir inicialmente a publicação de um usuário aqui do Twitter, que nós não temos mais disponível no Brasil, inclusive eu estou pegando um print aqui como vocês podem ver, e já deixo o convite aqui para vocês também para nos seguir lá no Threads pessoal, já que nós não temos o Twitter aqui disponível, embora ainda funcione no meu celular. Estamos lá no Threads também fazendo os compartilhamentos, conversando com a galera e tal, acessa lá e sigam a gente também se vocês puderem. Agora com relação a esse post do usuário Mystery, justamente na publicação da Edboom, divulgando a skin gratuita da Sindel que chegou nesta sexta-feira. Ele disse aqui o seguinte, por favor, nos dê a skin clássica do Johnny Cage nesse novo update. No update, claro, que vai chegar agora, junto da expansão o Chaos Reina, que nós teremos ali várias mudanças dentro do jogo também no que tange aos personagens. Eles mostraram algumas coisas já para a gente no Combat Cast. No próximo Combat Cast que eles farão antes do lançamento da expansão, eles devem entrar mais em detalhes com relação a isso também. E aí esse usuário aqui aproveitou o embalo para poder pedir, não especificamente esse daqui, porque ele está utilizando a jaqueta, o traje tradicional dele ali que a gente está acostumado, seja o do Mortal Kombat 2 ou até mesmo no Mortal Kombat Deadly Alliance, que lembra um pouco. Ele está sem a jaqueta, só com a calça e tudo mais, e esses outros detalhes ali que a gente está vendo também no traje. E aí o Edboom aproveitou para poder responder como ele respondeu no vídeo anterior que fizemos ali dele atiçando os trajes de Scorpion e Sub-Zero também. Ele só disse, não é uma má ideia. E colocou mais uma vez aqui o emotizinho da lâmpada simbolizando ali essa questão da ideia que ele acabou de mencionar na sua frase. E assim meus amigos, eu acho que um traje do Johnny Cage clássico seria legal deles colocarem, embora nós tenhamos muitos trajes já para o personagem Johnny Cage disponíveis ali, inclusive do próprio Van Damme. E esse é um ponto que eu queria até trazer, que comentaram nesse último vídeo que fizemos sobre o Edboom atiçando novos trajes e tal, que eu acho que eles poderiam mudar um pouco o foco dos personagens. O pessoal falando ali sobre o Scorpion e o Sub-Zero já terem trajes pra caramba, e eu concordo, eu acho que eles poderiam sim mirar em outros personagens. Queremos muito ver, por exemplo, trajes clássicos para Kitana, Milena, a própria Tânia também do Mortal Kombat 4, do Mortal Kombat X, também ela tem um traje muito legal. Heiko, o traje do Mortal Kombat 4 dele também é muito da hora. O próprio Havik, o traje dele lá do Deception. Entre muitos outros personagens ali, né? Que eles poderiam sim pegar esses trajes clássicos e poder trazer pra nós. Vamos aguardar aí, cara. Tomara que eles realmente mudem um pouquinho o foco, porque tudo bem que personagens como Scorpion e Sub-Zero são os principais ali, Liu Kang e tudo mais, mas eu acho que os outros personagens, assim como vocês disseram no outro vídeo, e eu concordo, novamente reforçando aqui, eles merecem mais atenção nesse sentido também, porque tem muito traje clássico bem da hora pra esses outros personagens. Então, é isso basicamente, pessoal. Mas, não para por aí, porque nós temos aqui alguns trajes pra poder ver também, que foram disponibilizados lá no Nexus Mod. Deixa eu trocar minha tela mais uma vez. Estamos aqui no site, e como vocês podem ver, eles disponibilizaram um para os PCs, trazendo os trajes de Sub-Zero do Mortal Kombat X, e também da Frost no MK On Slot. Esse aqui da Frost, particularmente, eu não lembro de ter visto nesse jogo. Eu joguei o On Slot, pra poder pegar os Dragon Crystals apenas, inclusive fizemos vídeo na época aqui pra vocês, mas esse traje específico dela realmente não tinha visto. Deixa eu só ampliar aqui pra gente poder ver melhor também. Tá aí, meus amigos. Esse é o traje do Sub-Zero do Mortal Kombat X, que eu particularmente gosto pra caramba. A gente tem uma outra variante desse traje aqui também, que é basicamente a que nós temos já no jogo do Mortal Kombat 1, que é ele sem a máscara, com a cicatriz no olho e tal. Lá do Mortal Kombat 3, a gente tem essa variante também no MKX, mas esse traje aqui dele Ninja, com esses detalhes, eu acho muito, muito legal, e acredito que eles poderiam sim colocar dentro do Mortal Kombat 1 ali pra gente, fazendo essa referência ao jogo Mortal Kombat X, que é bem legal, né, pessoal? E aí nós temos esse aqui da nossa querida Frost. Se a gente passar as imagens aqui, tem mais algumas específicas do Sub-Zero, aqui na tela de seleção de personagens, aqui na tela de customização, outra aqui na tela de customização, mostrando qual traje tá sendo usado de referência pra poder gerar esse daqui na versão do PC, né, que é o traje Titã dele, ó, do Sub-Zero que apareceu na temporada Criomante. Temos aqui a máscara que eles também estão usando de referência pra poder mostrar aqui pra nós, ó. E aqui o traje da Frost, né, nas próximas imagens aqui, inclusive, nós temos alguns ângulos diferentes aqui pra gente poder enxergar melhor esse traje, ó. Como eu disse, eu não lembro de ter visto esse traje no Onslot. Se vocês tiverem visto lá, deixa aqui embaixo nos comentários. E eu achei legal. O hoodzinho dela aqui ficou bacana, embora seja um personagem com poderes de gelo, né? Tá utilizando um hoodzinho desse aqui de free, fica meio estranho, mas tudo bem. E aqui nós temos mais algumas outras imagens, ó, em uma outra perspectiva, depois da tela de seleção de personagens aqui. E aí passando pro próximo traje aqui, pessoal, nós temos também esse do Cyber Sub-Zero Cameo, porque nós já temos aqui dentro do jogo o Cyrex e o Sector, né, que são os personagens robôs aí, como Camel Fighters. A Cyrex e a Sector do Mortal Kombat 1 vão chegar na expansão. E aí eles fizeram uma variante também do Sub-Zero Cameo, já que ele se transforma no Cyber Sub-Zero lá no Mortal Kombat 9 e tal. Eles colocaram também pra versão do PC, pra nós termos aqui mais robôs, né, pra poder selecionar como Cameos. Inclusive, vejam que eles também fizeram pro Rain, o boneco principal, pois ele tá segurando o cajado aqui e tal. Então, todos esses mods estão disponíveis aqui pra vocês baixarem se quiserem. Quem tiver a versão do PC, no caso, né. E aí, pra poder fechar, meus amigos, eles também fizeram uma variação aqui, ó, que eu acho que ainda vai vir, tá, no Mortal Kombat 1. Eles ainda devem colocar do traje clássico do Rain, inspirado no filme de 95, da mesma forma que eles fizeram com o Smoke, né, porque o Sub-Zero e o Scorpion, eles estão no filme de 95, o Smoke não. E quando eles disponibilizaram o do Smoke pra gente, eles colocam lá, que é inspirado apenas, entendeu, por ser um traje clássico e tal, bem diferente do que tá disponibilizado pra gente do Ultimate Mortal Kombat 3, que eles colocaram pro Rain, no caso, né. Mas, como eu disse, cara, eu acho que eles ainda vão colocar esse traje aqui também, inspirado no filme de 95, pro nosso querido Rain, com o cajado aqui e tudo mais. E é isso, basicamente, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho aí, trazendo mais algumas atualizações de Mortal Kombat 1 pra vocês do Edboom, no caso, ali, respondendo ao usuário do Twitter sobre novos trajes que podem vir aí no futuro e também atualizações que eu sempre trago pra vocês dos mods na versão do PC. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. Deixa aí aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos!